na geração de oportunidade. É nesse sentido. Então, ele também traz essa possibilidade. Ele é o cara que está pensando na criação daquelas incubadoras de grandes projetos, por exemplo, projetos em várias áreas, para quilombolas, para o artesão, o cara que, por exemplo, uma coisa que está dando muito certo ultimamente são as cooperativas. Rapaz, as cooperativas, se elas bem organizadas, é algo assim que todo mundo ganha. Todo mundo que integra uma cooperativa ganha. É uma coisa que já tem esse atenário, mas atual, né, cooperativa, porque eu acho interessante uma questão das cooperativas, hoje eu lembro, é que não é que enriquece, mas ela dá a possibilidade da pessoa, do humilde crescer. Porque, assim, muito bom a ideia de a gente fomentar as indústrias e tal, mas a gente sabe que como o capitalismo é, né, a gente produz e trabalha com uma pessoa que, às vezes, a pessoa lá na ponta nem conhece, e geralmente são grandes indústrias. Já o cooperativismo, né, o interessante é que você trabalha, apesar de você estar trabalhando em equipe com várias pessoas, você está trabalhando para você mesmo. Exatamente. O lucro revestido ali é como se você fosse um pequeno sócio. Exato. E a sua parte vem, né? A sua parte vem. Quanto mais você produz, mais você tem o retorno. Então, assim, é uma das melhores criações que eu já vi. Só que o governo, assim, em geral, a gente viu que o governo Lula, isso aí era pequeno. Não teve desenvolvimento, só que isso aí é justamente o que dá empoderamento dos humildes, né? Exato. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de televisão sobre cooperativas lá em Teresina. E aí eu conheci, por exemplo, cooperativas de táxi, que era a Ligue Táxi lá de Teresina. Várias outras operadoras de táxi lá. Todas são cooperativas. Cara, isso empoderou os profissionais. Os taxistas não saem, não ficam andando à toa mais como andavam antes. Porque antes eles não tinham rádio, eles não tinham o call center deles. E aí agora, como a coisa está mais organizada, o cara sai do ponto para o local da chamada. Tem secretária, sala com ar-condicionado, para o passageiro e para os taxistas, cafezinho. Eu falei com um taxista lá, ele disse assim, rapaz, antes da cooperativa, eu rodava, meu amigo. Eu gastava no combustível sem necessidade e não achava passageiro. Hoje eu fico parado aqui dentro. E aí na hora que aparece alguém liga, a gente só divulga o número da cooperativa. Aí a pessoa liga para o número e aí diz, ó, eu quero um táxi. Aí quem está na vez é que vai. É democrático, né? Todo mundo sai, todo mundo cresce junto. E sem muito esforço, todo dia. E aí no final, como eles têm um contador, pagam o contador, pagam tudo. E aí... Imposto. Gera imposto, né? Para o município, tudo certinho. Rapaz, eu acho que a melhor coisa que tem é cooperativa. Só que as pessoas ainda não se atentaram. Eu acho que isso aí é uma coisa passada, né? Uma coisa mais retrô. Mas eu acho que é a melhor coisa que tem. Onde você puder ter espaço para poder incluir uma cooperativa, seja de qual nicho for, seria interessante, né? E o Ciro, ele é entusiasta dessa ideia. Ele é um cara que já disse isso, que é incentivar o máximo possível. Esse é um dos aspectos também que ele quer incentivar. Porque dá resultado, né? Ele fez isso aí, falando em cooperativa, só dando um exemplo prático, né? Porque na ocasião... Porque você sabe que o Ciro já foi secretário de saúde do Ceará. Lá de Fortaleza, né? Foi do Ceará. Foi no governo do CID. Do CID. Do CID. Foi. Ele, o CID, havia adquirido centenas de ambulâncias. E ninguém colocava para funcionar. Ninguém colocava para... Tinha um problema lá. E aí o Ministério Público entrou no meio, dizendo que ninguém ia fazer nada, não sei o quê. E aí o Ciro disse, me nomeie secretário de saúde. E eu vou botar isso para funcionar. Aí, o que que acontece lá? O Ciro é nomeado. E aí, ele diz... Ele teita os promotores. E diz, ó... Vamos criar agora cooperativas de médicos. E aí, ele... Ele começa a organizar a categoria. Cara, e aí... Bota tudo para funcionar. E ele diz que se orgulha demais de ter feito isso. Porque salvou muitas vidas no Ceará por conta disso. Ó, eu te falo aqui. A rede pública de saúde do Ceará. É uma das melhores que a gente tem no Brasil. Proporcionalmente, é a melhor do Brasil. Comparativamente da população. Porque lá eles criaram um sistema chamado de policlínicas. Policlínicas regionais. Então, é como... Vamos citar o exemplo aqui do hospital macro-regional. Para grandes especialidades. Só que lá, como está muito... Muito mais regionalizada a situação... Comparada ao que é o Maranhão hoje. A demanda é suprida. Nem sempre aqui, no nosso macro-regional do Caxias, a demanda é suprida. O que a gente vê muito é indicação política e tudo e tal. Não é uma coisa que a regulação funcione. Lá funciona. E o Maranhão? E o Maranhão? A regulação lá funciona. E ele... Não, na verdade... Desculpa, eu... É aquela vergonha o macro aqui do Caxias. Rapaz, é que é demais. É horrível. Para você... Tem que ter alguém, algum conhecimento. Rapaz, não existe isso, não. É a famosa fechada, né? Se não tiver um peixe, meu amigo, não entra ali, não. A saúde é para ser pública. Não existe, não. Não existe eu conhecer o Julimar para poder... Não existe isso, não. Não existe, cara. Isso aí... Ó, e eu te digo mais. É impressionante. O complexo hospitalar aqui em Caxias, cara, ele é aberto para todos os municípios do Maranhão. Então, se quiser, sabia? É incrível. O complexo hospitalar ali recebe gente de... Assim, é de 80 municípios. De onde tiver... Até de Imperatriz já veio gente. São Luís já teve... Teve pessoa que foi atendida aqui. Ó, teve um mês aqui em Caxias. Isso foi... Não falho a memória, foi agosto do ano passado. Não lembro bem. Teve um mês que a diretora me informou lá que foram 40 mil atendimentos, cara. Eles... Não sei nem como é que eles conseguiram fazer tanto atendimento assim num único mês. A demanda estava muito grande. Muito grande lá no complexo. Foi um jeito até desafogar um pouco para a UPA, porque vinha muita gente da região. E olha... E aí, assim, imagina um macro-regional com essa abertura, com a regulação funcionando direitinho. Hoje é outra coisa. Jô Limar. Então, e essa questão da policlínica, né? Que foi implantada lá no Ceará. Interessante que ele teve... Ele planificou a saúde. A rede hospitalar. Deixando de centralizar nos grandes polos e deixando de centralizar também as pequenas cirurgias. Ia lá para a policlínica. Então, deixou de ficar aquele conglomerado de função nos grandes hospitais, que foram com os menores, que tinham a mesma qualidade, só que para determinado tipo de cirurgias. Então, deixou de ficar, por exemplo, num hospital macro-regional aqui em Caxias, que é lotado. Exato. Tem também os outros aqui de Caxias, o hospital geral também é lotado. É. Então, eles fizeram essa planificação da saúde, né? Ó, essa demanda... E foi muito assertivo. Com certeza. Essa demanda aí, por exemplo, aqui em Caxias, ou do início da gestão do prefeito Fábio Gentil para cá, a planificação, ela está começando. Ela está... Ela começou na atenção básica, agora está indo para a atenção hospitalar. Vai chegar agora na maternidade Carmosina Coutinho. Poxa, você não tem ideia. Só para a gente ter noção do que significa planificação, é só você olhar o que tinha de mortes de 2016 para trás e de 2017 para cá. Rapaz, é estrondosa a diferença. O que é que funcionou? A planificação. Ó, se tem uma coisa, uma das maiores obras da gestão do atual prefeito Fábio Gentil, foi essa daí. Cara, ele salvou vidas. Porque, assim, ó, planificar não é uma grande tecnologia. Ninguém botou uma máquina super poderosa dentro da maternidade, não. Não foi isso que ocorreu, não. Foi organizar o serviço. Eu não sei se tu lembra que as pessoas botavam rede ali na frente do Cerame, cara. Dormia de noite. Hoje não tem fila na frente de UBS em Caxias, não. Não tem fila em UBS. Porque eles organizaram. Hoje o... E eu acho que isso aí ocorreu no Ceará. Ó, o Ceará já faz isso há muito tempo. Hoje eles estão em outra etapa. Eles estão em outra fase. Aqui a gente está iniciando um trabalho que vamos chegar ao que o Ceará está hoje. Mas a gente ainda está ainda para alcançar algumas coisas lá. Do que eles já estão alcançando. Porque hoje lá eles têm uma estrutura. Parece que tu chega no que é público. Parece que tu está chegando no particular. Aqui na cidade, aqui em Caxias, bem ali no Cerame, a mudança que foi feita ali... Por exemplo, uma mãe de alto risco, ela chega e é atendida por sete profissionais no mesmo dia. Essa organização aí... Rapaz, isso deu um tratamento para a mulher de alto risco. Ela não morre. Ela não morre mais por falta de atendimento, como ocorria antes. Não morre. Porque ela passa por sete profissionais diferentes na mesma manhã. E ela já sai sabendo o dia que vai ser atendida. Uma UBS... Só para ter uma ideia... Aqui a UBS... Vamos pegar a da baixinha, que é a referência hoje do... Até no Nordeste. Ó... O agente comunitário de saúde... Ele sabe, por exemplo, quem é a dona fulana de tal que vai ser atendida no dia 10 ou no dia 20. A senhora, dona Maria dos Anzóis, vai ser atendida dia tal. Por conta da planificação. Então, assim... É uma coisa que lá eles já estão fazendo há muito tempo. As policlínicas, cara, deram um ganho lá no Ceará. E hoje, como a gente destacou aqui, proporcionalmente, é a saúde melhor do Brasil. Proporcionalmente. Falo... Rede ofertada, população atendida. É a melhor do país. É a mesma coisa da educação. Escola em tempo integral. Uma de cada três escolas no Ceará já é de tempo integral. E, assim... E isso dá um ganho de qualidade, cara, para a gestão. Perfeito. Por isso que o Ciro está querendo federalizar algumas coisas. Uma delas, me parece, que é o pagamento dos professores. Ele quer dar um salário padrão para o professor. É, Jeremias, a questão da escola de tempo integral é muito importante. Mas, se não fizer o mesmo sistema de qualificar os professores, eu acho que... Sim, mas é isso que nós estamos colocando aqui, Igor. O Ciro, ele está vindo de uma realidade. Ele quer colocar o que está dando certo para o país. Mas, ele não quer fazer isso de qualquer jeito. Não é só fazendo estrutura. Não adianta só fazer estrutura. Ele sabe disso. Ele já sabe que deu certo e que deu errado lá. No tempo que eu estudava ensino médio, e aí eu... Um questionamento do professor, né? Que a maioria dos professores do Azevedo ensinava aqui no centro das irmãs, né? Sim. Professor, qual é a diferença? Porque os alunos... Quando saiam os concursos, a maioria passava, né? O Azevedo ficava fora. Qual é a diferença, professor? Você é o mesmo professor? Aí ele foi explicar que a diferença é a seguinte. Por ser escola particular, os alunos cobravam mais. Aí o professor se preparava para ir para o São José. E não ia de qualquer jeito. Eu estava no Azevedo, não, meu filho. À noite, quando dava nove e meia depois do... Ó, tinha o professor que era embora. Terminava o... Iniciar o recreio, né? E dava um tempo para poder chegar na sala de aula. Para ver se os alunos iam embora. É fora. Entendeu? É isso que acontece. Aí começava no professor. Você falou um ponto interessante, né? Nessa questão do professor. Que lá no Ceará, como o Júlio Mar falou, que é referência, né? Que é a escola integral. Só que antes da... Antes não. Ao meio do investimento da escola integral, né? Porque também tem a questão estrutural e tal. O Ciro e toda a turma lá do Ceará investiu também nessa questão do professor. Como? Bonificando, premiando as boas práticas. Exatamente. Então, quando um município, uma escola subia no IDH, daquela região... Ah, no IDEB, no caso, né? No IDEB, perfeito. Premiava. Aquela escola teve um bom rendimento na... Na... Nas Olimpíadas de Matemática. Também premiava. Premiava. Os alunos tinham investimento como? Na estrutura. Naquela... Na escola. A escola que tinha uma parada. Que era mais computadores. Então, virava um polo... De educação avançado. Então, foi assim que começou a se desenvolver lá, principalmente, essa questão do Ceará. Eles começaram a fazer o investimento do professor. O professor chegava. Poxa, não vou ficar para trás. Exato. Eu vou querer começar. Eu vou ganhar financeiramente. Eu vou ganhar também status. Porque uma vez que você começa a ganhar... Ter um desenvolvimento, né? Na tua escola. Isso é gratificante pro professor. E pro aluno, né? Por exemplo. Se eu sou um aluno que consegue trazer benefícios. Por exemplo. Ah, eu me saí bem na Olimpíada de Matemática. E a minha escola ganha 20 computadores. Quem é que não quer? É verdade. Quem é que não quer? Qual é o aluno que não vai ter esse destaque na sua escola? Exatamente. E, ó... Só...